Sebaixão, seu lote já está demarcado. É aquele lá. Espíço. É Padre Cício no céu e esse homem Caxias. Vamos entrar? Vamos entrar? E o que é que tu está esperando? A casa é tua. Tu pode entrar. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Olha você aqui. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos ver o quarto. Vamos ver o quarto. Se pelo menos eu soubesse onde ele está. Eu sei. Oxe, por que não me disse nada? É meu marido, pai dos meus filhos? Não é mágica. Foi por isso que eu demorei para tirar a notícia dele. Recebi carta de um conhecido lá de São Paulo. E ele me disse com certeza. O Josivaldo está trabalhando. Está bem de vida. E já tem outra mulher. Safado. É tudo culpa dele. Por causa desse filho da mãe, eu vim para o Rio de Janeiro com meus cinco meninos. Fui presa, quase morri. Ainda pior, perdi minha linda. Desgraçado. Eu só espero que ele morra seco. Escuta, minha irmã. Se vai falar dos meus maílios, Josivaldo, não perca seu tempo. Acabou. Nesse bando de terreno vazio por aí. Já tem, então, Ana. Só falta construir. Eu sei. Enquanto a gente vinha pela estrada, eu estava pensando. Por enquanto, esse lugar é apenas um erro. Mas um dia, a cidade vai ter que chegar até aqui. Para isso, o povo vai ter que construir. É muito. A gente que chegou primeiro pode ter aproveito disso. Como? Eu vou ter que ter meu ganha-pão. É ou não é? Para poder criar meu menino. Que é atrás dele em Dalva. Eu sempre trabalhei muito, Sebateu. Não vai ser agora que eu vou parar, não. Não vou ficar sentada debaixo daquela árvore e vendo esse lugar crescer. Eu sonhava em ter meu lugar no mundo. Parece que esse sonho se realizou. Deus me trouxe até aqui e vai trazer outros que, como eu, tem o mesmo sonho. Vila São Miguel vai crescer muito. E a gente pode fazer parte desse crescimento. Sabe como? Vendendo material de construção. Puxa! Tu está pensando em botar uma loja? Nem que seja uma tendinha. Não tem nenhuma por perto? A gente teve que ir longe para buscar tijolo. É uma ideia danada de boa. Mas cadê o dinheiro? Por acaso, tu não tem algum guardado? Tem, mas não posso deixar o emprego na casa do barão e me meter na aventura. Lá é seguro e é aqui. Eu vou entrar com dinheiro e eu faço o resto. Trabalho de sol ao sol se for preciso. Por enquanto, é um fim de mundo na beira da estrada. Não, um dia. Parece que estou até vendo. Vai ser um gadanado de bonito. Vila São Miguel é aqui que eu vou criar meus filhos. Reginaldo, Leandro, Viriato, Plínio e Lindalva. Sim, não pense que vou esquecer de Lindalva. Eu não vou desistir nunca de correr atrás dela. Pode passar mil anos e eu vou continuar atrás dela. Ou um dia. Ela vai voltar pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL